Fala galera, eu sou a Haru e seja muito, muito bem-vindo ao canal da Haru. Se você ainda não é um inscrito, clica aqui pra se inscrever e clica aqui pra me seguir no Instagram. Você pode encontrar as minhas outras redes sociais clicando aqui embaixo na descrição. E, nesse vídeo, nós vamos ver e relembrar todas as coisas que nós fizemos aqui no canal da Haru e os meus trabalhos que eu já fiz pra fora. Isso significa que esse é o novo trailer do canal! Fica aí com as coisas que a gente aprontou até agora! Fica aí 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 F